E aí rapazes, tranquilenho? Também, muito bom dia velho, ô caralho, meti um pox nervoso aqui agora velho, muito bom dia, estamos neste momento se preparando para, cara eu não vou levar ele velho, eu vou levar, por mais que ele esteja dois, eu vou levar uma vestal cara, pra enfrentar o porcão velho, vamos enfrentar o porcão? Vamos enfrentar o porcão, eu não vou levar ele, vou levar uma vestal, se bem que calma, 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 eu estou tentando dar chance pra esse healer desgraçado, o que que ele tem, que ele poderia estar usando, não, nos dois últimos não, aqui seria na terceira posição, buffer, na última posição funciona, pô ele funciona na última posição, então tá, então eu vou dar mais uma chance pra ele, e eu vou tirar, vou deixar ele na terceira posição, e aí eu vou tirar, é... A artilharia? A marca, nesse caso eu vou tirar a marca, pra como é que é, pra deixar, pra fazer com que ele possa, é... Pra fazer com que ele possa dar-lhe o finale, dar-lhe o finale, aí é, é bom demais, é, eu vou gastar essa grana porque eles vão enfrentar a boss, então eu vou gastar essa grana, Não só isso, eu vou transformar alguns escudos em contratos, eu preciso de mais 10, então, escudinhos em contratinhos, aqui... Cara, pega mais 10 aqui já, 41, foda-se mesmo, então agora os dois podem ir até o estágio 4, e alegria, velho, gastar uma grana do cacete, não tem problema, faz parte, é o que é, a gente põe os trinkets, vou pôr o trinket nele, vai, vamos, vamos não desistir dele, é, no momento, proteseira nervosa, ela vai sem trinket nenhum, porque ela é natural, E agora eu peguei, infelizmente, é, errou o alvo, então eu perdi 2% de crit por nada, mas a gente vai tirar eventualmente isso, a gente vai no porcão, no porcão com esse grupo, velho, com esse grupo, e vamos ver o que que vai acontecer, Ele tá com um negócio, né, eu vou usar, vou prevenir emboscada noturna, eu não sei se... Se Laudano vai ajudar, no entanto, eu vou levar, vou levar uns dois Laudanozinhos, é, só pra ver como é que vai ser, e vamos lá, vamos porcão, velho, vou me hidratar enquanto ele fala. E aí é isso que acontece, um porcão, príncipe suíno, é isso? É isso que tu tá querendo me dizer? A testament to my failures, caralho, é isso que ele quer dizer mesmo, velho, é, porcão, cara, é uma oportunidade que a gente tem de, na real, dar uma olhada em tudo, assim, independente de como for com ele, A gente dorme colado nele ali, e, tipo assim, passa o rodo na dungeon, velho, é, tende a ser uma coisa que eu já fiz várias vezes, porque... A dungeon é toda apertadinha, e esse tipo de coisa pode acontecer, tipo, você pegar um mapa que é literalmente o mapa inteiro da dungeon, não é tipo um mapinha, é tudo que tem na dungeon, então a gente pode planejar o nosso caminho direito. Então vamos lá, vocês estão surpresos, beleza. Alegria, tá, então nós temos o nosso buffer, todas as coisas funcionam aqui de trás, delícia. Ela já tá com ventão de estresse. Cara, vou chegar, metendo o louco lá, porra, cara, nossos primeiros ataques, quase todos eles são, são... Como é que é o nome disso? Quase todos eles são o mínimo damage. Impressionante, velho. A gente dá muito pouco dano nos nossos primeiros, a nossa média de primeiro round com ela, nos porquinhos, eu acho que é baixíssima. Ahn, no entanto, mais pra frente ela tá arregaçando pra cacete. Será que a gente consegue um 220 milhões por cento no porcão também? Nem tô usando muito retribution com ele, cara, tô pensando em pegar outra coisa, ó. Pacosa. Dezão, velho. Caralho, agora ele tá dando bastante dano, velho. WTF? Pacosa, né, chat? O que que eu tenho pra dizer? O que que eu tenho pra dizer sobre pacosa, né, chat? Jesus amado, velho. O golpezinho grosseiro, velho. Aqui? Caralho, comida pra cacete, velho. Por que se eu quero tudo isso de comida, velho? Pode ser, a gente já tá indo direto pro boss, né? A gente faz o boss e começa a passar nos curió, vai nessa sala de tesouro, vai nessa. Já faz a... Puta, isso aqui o que que era? Isso aqui é alguma coisa? A pilha é purificada. A fortune. Vamos, então, descansar. Vamos prevenir emboscada noturna e vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ver o que que vai acontecer, se tipo assim, se esse prevenir emboscada noturna vai efetivamente... É... Vai efetivamente... Prevenir o sonho. Não, ela não previneu o sonho, tá. Eu tô com o Laudan, vamos ver o que que vai acontecer. Purpose is made clear. Chocalho de alerta. Já aguarda um, um tá aguardando o outro, tá ótimo. Ahn... Eu não sabia se isso funcionava... Vamos ver se o Laudan vai funcionar aqui, né? Tá, isso aqui a gente vai tomar... Eu vou fazer isso aqui. Eu vou tomar na volta, vai doer, mas não tem problema. Boa esquiva. É, 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 é... Vai começar? Não, boa, boa coisa. Ah não, é só a cuspida. Cuspida dela eu não sei quanto dá. Mas se fosse... Ó, vamos ver. Ó, não dá pra usar o Laudan. Tá, tá descoberto o nosso bagulhinho. Tira do stealth. Já abri ela completamente. A outra lá do fundo tá já aberta a ser morta na situação atual dela. Essa aqui eu já tomo uma martelada na boca pra ficar bem de boa. Ahn... Não gosto disso, eu boto muita fé. Deve ser uma bosta fodida mesmo. No entanto, é o que tu tem. Vai pra frente, bloqueio. Tu facosa? Não, isso aqui. Boa esquiva, vocês duas. Esquiva eu também. Bom para todos nós. Cuspida venenosa. Boa esquiva. Todo mundo o quê? Ligeiro pra cacete. Eu vou tentar dar uma abafada aí nessa loucura que tá o teu estresse. A gente vai recuperar o teu estresse direito até o final do bagulho. Sangramento, tá. Sangramento, meu merda. Tem prot? Tem. Eu queria acertar lá no fundo, né? Tá, vai. Boa esquiva, eu vou jogar muito. É, ela tá indo primeiro. Mato isso aqui. Um critizinho ia ajudar, hein? Boa esquiva. A gente ainda tem um escudo. Ajuda no... No estresse. Ela vai sair assim, né? Isso que é foda. Isso aqui fica. Isso aqui só fica pra sempre. É isso. Vai pegar nela, né? Toma um critão pra ficar bem de boa. Tão incivilizado. Bônus. Mordida. Boa esquiva. A gente tá indo bem nesse aspecto ainda. Leva ela. É bom se todo mundo agisse e ela não, mas a velocidade dela é muito alta. Como se ela critasse aqui. Ah, isso recuperasse um estressezinho aí. Não sei. Ela pegou vintão, né? Na entrada, então definitivamente não valeu. É... Temos de edge. Já pode pôr aí. Use isso aqui também. O lore dela é diferenciado. A gente vai querer levar. Isso aqui é só pra bandido. A gente sabe que a gente tá indo enfrentar o porcão já. Vamos pegar isso aqui. Tira essa porra aqui também. Isso aqui a gente quer levar. O lado não serviu pra nada. Então já vou jogar ali fora. Vou pegar isso aqui e porcão. Vamos. Essa lutinha aqui vai ser boa. Antes eu vou tentar dar uma... Não sei como eu vou fazer isso. Mas eu vou tentar dar uma coisada nela. Uma... Como é que é? Uma enrolada nela. Boa. Pra ver se eu consigo ir... Baixando esse estresse aqui. Porque eu não vou conseguir ficar baixando o estresse dela no... No como é que é no último combate. Tem que contar com alguns critis também. Bom bloqueio. Ganchão de dói. Bloqueio é garantido. Tá, chat. Eu falei bom bloqueio, mas bloqueio é garantido. Não tem... Não tem como errar aquilo ali, não. Não cretou, infelizmente. Menos 10 de estresse. Agora é a hora que a gente tenta dar uma enrolada. Secura. Resistência. Ganchão de dói. Boa esquiva. Que se bufa. Gão por combate. Vai geral. Tanca. Gão por combate também. Desestressa. Cara, eu acho que tá bom já. Pra bem real. Deixa eu ver. Se eu conseguir stunar ele, a gente vai mais um. Nice. Cura. Cura. Quento. Pode ser, vai. Bom sangramento. Dois por rodada. Zero a 17. Dois por rodada. Caralho. Eu não sabia que a porra do sangramento aumentava, véi. Isso aqui é quantos por... Dois blocos restantes. Ah, véi. Ele vai fritar, véi. No próprio rolê dele aí. Pacose e vamos embora. Tá bom. Já. 21 de estresse. Tá bom pra caralho. Ah, esse trinket fica. Na real. Nem, nem procsa a porra aí. Vamos embora. Vamos, boss. A gente tem várias salas do tesouro. Quero entrar aqui bem. Porcão. O rolê do porcão é não atacar o pequenininho. Tá ligado? Se você atacar o pequenininho, o porcão fica puto, véi. E ele te estraçalha vivo. Então, o negócio é, tipo... Abrir aqui o porcão gigante e estourar ele o máximo que tu conseguir. A gente vai bufar geral. Quanto a gente tá aqui em termos do coisa. O nosso final, ele tá... Tá, tá, tá bem... Tá bem. A gente tá abrindo agora, né? Então tá. Ahn... Vai ser na facosa. Ótimo. Porque facosa... Cara, 39%. Tenho noção. Tenho noção, bicho. 39%. Eu acho que ele não revida o porquinho quando o porquinho obliterar o corpo. É porque ele... Ele bate no marcado, eu acho. Acho que ele tem um rolê, assim. Cabe com ele. Acho que ele não vai revidar. Ele revida. Que perigo, bicho. A gente não pode dar isso aqui, então. A gente não pode dar isso aqui. Ahn... Vai, bufar geral. Aqui eu vou dar um buff também. Ele tem uma esquiva alta pra cacete também. A velocidade dele é altíssima também. Critão. 43% de chance de critar. Insano. Facosa. Vai ser absurdo. Obliterar o corpo. Critão. O negócio é desviar. Aqui a gente tem que dar a cagada de desviar. Critão. 40%. Ele tá aberto, né? Cabe com ele. É de boa. Ótimo que ele tenha sido marcado. Por aqui. Eu consigo... Isso aqui dá quanto pro final? 30 de dano. 30 de dano. Só que isso aqui, tipo, estaca com outra coisa, né? Então, tipo assim... Por exemplo, próximo. O finale. 90. Eu não sei se a gente tenta. Se a gente não tá. Aí é nice. Devia ter dado um bloqueio aqui pra ela. Ele vai ter que healar ela. Acaba com os dois. Ah, daí ele vai dar um ataque em coisa, né? Porque eu queria dar o finale, mas eu não queria dar o finale... Eu não queria dar o finale nele. Eu queria dar o finale no porquinho, velho. Tá ligado? O que pode ser, aconteça. Porque do jeito que as coisas estão aí... É. Eu vou curar aqui. Foi dois stressers, né? Foi dois negócios de estressar. O bled terá-lo no... Ih, caralho. Critar nela é meio... Ufa. Meio pesado. Tem que ser quente. Eu tenho... Eu tenho como tirar o bleed. Eu não posso comer. Mas eu posso matar o porquinho. Agora, é agora, chat, ó. Porque agora ele vai dar dano geral. Perigoso demais, velho. Atordou três. Tá? Já faz assim. E agora que o bagulho fica tenso. E agora meu finale tá com quantos? 195, tá? Aqui, antes, aqui, antes. Pós-amor de novo. Ele não... Ele não atordou de novo, velho. Pronto, 71 no crit. Tá morto. 29, 48. Várias paradas. Ufa. Passou meio perto isso aqui, velho. Perde mais pro conforto. Cruzado. 10% a mais de HP. Apenas. Ahn, cara. Come pra cacete aí. Come pra cacete. Come pra cacete. Pega isso. Fecha. Fechou, né? Mas a gente pode continuar a aventura, velho. Eu tenho várias coisas pra pegar por aqui ainda. Eu vou naquela primeira sala do tesouro lá e vou ver como é que a gente sai. Vou ver como é que a gente fica. Se a gente ficar muito na bosta... Porque ele tem que meter um clutch, velho. Ele tem que dar um curão nervoso. Que vai fazer com que a gente... Esteja tranquilo pra seguir. Senão, fodeu. 90, 80, 70, 90. Vale. Aqui vai ter luta de cara já. São as aranhas. São surpresas, tá? As aranhas são bem suaves. A gente vai ter uma chance. Executed with... Vai. Pense em alguém que tomou essa chance, maluco. Vamos. 23. Coisa linda. Back to the bird. Manobra de precisão. Elas vão agir. Talvez vão agir quatro vezes. Não sei. Mas eu vou me hidratar durante todo esse processo. Não agiram quatro vezes. Elas vão experimentar a facosa. De 31% de crit. Nervosa. Vamos. Nice. Another abomination cleansed from our lands. A gente já viu a parada toda. A gente sabe que não vai precisar de pá. Então vamos pegar isso aqui. Mete a mão na armadilha. Peste? Resistiu. Vamos se mover até essa sala de tesouro aqui. Vai ter uma lutinha aqui na cara do gol. Vamos até outra sala do tesouro. Ver o que que tem. E aí vazar. Nossa senhora. Muito bom velho. Muito, muito bom. O. O Crusader. Pô. É bom que esse grupo funciona. Ele vai funcionar com qualquer. Qualquer grupo. E dá locagem né. De tipo assim. Ele healer. Pra buffer. E duas pessoas na frente. Pode ser duas pessoas que dão dano pra cacete também. Depende de como é que for. Eu queria fazer com dois Highwaymen. Mas eu acho que vai faltar dano atrás. Porque a gente tipo. O bagulho dos dois Highwaymen. Vai ficar dando point blank o tempo inteiro né. O que é animal. Vai ser do caralho. Mas vai ficar empurrando gente pra trás. Vai ficar gritando pra cacete. E também. É. Só quando. Trocar os dois que daí. Eles vão poder dar o negócio. Pra dar a revide e tal. E essas paradas assim. Mas parece ser. Parece ser massa velho. De fazer um grupo assim. Cara. Eu vou botar a tocha e pegar. A gente tá com tocha pra caralho. E não vai precisar de tudo. Até lá. Isso aqui purifica né. Com o negócio. Ah. Não tem mais. Já joguei fora. As Holy Water. In Radiance. May we find victory. Vamos. Aquele pouquinho de estresse. Pegar mais um bagulhinho aqui. Dois. Ah. Eu quero. Vou tirar os trinkets. Por mais que os trinkets valem. Valem dinheiro pra caralho. Só não vou tirar o trinket dela né. Obviamente. Porque o trinket dela. Vai ser tipo. Nossa progressão da história. Nossa progressão da história dela. E não vou tirar o lore dela também. Que daí. O bagulho é louco. Pô. Eu não lembro o que que dá aquilo ali. Se tu usa Holy Water. Eu não lembro se é tipo. Só tesouro. Ou se dá umas coisinhas a mais também. Mas tudo bem. A gente vai ter nossas próximas duas lutinhas. Opa. Surpreso. Coisa linda. Buffa geral. Pô. Ele primeiro é muito bom. Véi. Buffa geral. Vamos ver. Porque. Tipo assim. Aqui. Aqui o bagulho tá funcionando bem. Né. Porque enfim. É. São os primeiros mapas. E a vida da galera não é tão alta. Então os dois aqui. Quando eles batem. Eles tão dando um one shot em cada um. Assim. Então eles tão fazendo. Um serviço de grupo mesmo. Saca. Na quantidade de dano colossal que eles tão dando. Mas eu fico pensando. Quando você tá nos bagulho mais pra frente. Assim. Eu sei que na fazendinha. Tinha todo um bagulho de buff. Que você podia fazer. Que você bufava só um Leper aqui na frente. E o Leper dava tipo. Era sempre crit nos dois primeiros. Era tipo. Sem de dano na frente. Só que tipo. Você tava na fazenda. Né. Então você tava destacando o buff infinito. Assim. Tá ligado. Infinito. 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 Nem sei se é possível fazer isso ainda. Não sei se é possível. Não sei se é possível. A triumphant pride precipita. A Dizzying Fall. A Dizzying Fall. Eu tirei dois. Eu tirei dois. Quadros velho. Sem querer. Que burro pra cacete. Mas não tem problema. A gente tem bastante quadro até. Mas que burro pra cacete. Cara. Eu tirei dois quadros sem querer. Bom. Pegamos o trinquete da musqueteira. Eu queria muito aquele trinquete ali. Temos dois. Mais dois nível 3. Nossa Senhora. My brother. Em crash. Ó caralho. Ele pegou o bagulho natural também. Tétano. Nice. Mas tudo bem. Fechou. É isso. Fizemos nosso negócio. Ela aqui tá estressando pra caralho. Eu tô bem. Tô vendo o que acontece quando ela pegar sem de estresse aqui. Porque ela é inquieta. Tá ligado? Ela vai morrer no vilarejo. Vai vazar. O que que vai acontecer? Tô bem, bem curioso. Então eu tô deixando ela ali só por causa disso. Gente. É isso pra caralho. Espero que você curtiu mais um episódiozinho. E Darkest Dungeon. Se você curtiu não esquece de dar like, se inscrever e compartilhar com todos os seus amiguinhos. E eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia hoje. Um ótimo tempo hoje. Nós nos vemos no próximo episódio. Pelo menos você pode se tornar membro aqui do canal e não ver mais propagandas. E por enquanto é isso. Fiquem bem. Descanse bem. E Space Dragon. Going Dark.